Minha voz é um instrumento que dá sustento Ao microfone o espírito dos novos tempos O sentimento, o mar a velho vento Pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento Infelizmente eu só lamento Sem agradecimento Dos filhos, três de solas, mais gentil Black e ele em seu rebento Por favor doutor, deixa eu mostrar meu documento Do começo ao fim, do fim ao começo Da juventude à infância Do geriatra, adolescência ao berço Eu me lembro, não mal agradeço Por você até o último degrau eu viço De dezembro a dezembro Cantando raca, movendo um minuto de silêncio Sem documento e lenço Eu com o poder da oração, com a mão no terço Não é pouco, mas de coração É o que eu te ofereço Babilão Baikus O fogo da vela me dá luz Com a caneta e o papel, irradio o pupus A caneta e o papel, irradio o luz Babilão Baikus Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus A justiça dos homens perdeu um ônibus Babilão Baikus Babilão Baikus Ninguém fica ao relento no meu testamento Às vezes falo muito, me empolgo, deslumbro Às vezes não me considero parte desse mundo Logo vislumbro que qualquer aposta eu cubro E qualquer pergunta que eu não gosto, a resposta vem ao cubro Se esquiva, quando a alma desarquiva Mágoa de gente nociva, impede a calma e a esportiva Atropela e nem locomotiva, sangra a gengiva Energia negativa, bateu na trave E lhe causou a síndrome respiratória aguda grave Aí ficou esquisito, definiu atrito Tiroteio, correria e grito No ano do macaco até o infinito Babelon Baigus O fogo da vela me dá luz Com a caneta e o papel, irradio o corpus A caneta e o papel, irradio o luz Babelon Baigus Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus A justiça dos homens perdeu um ônibus Babelon Baigus Babelon Baigus Eu fiquei muito bolado O moleque tava ali bem do meu lado A uns dois metros de distância Não resistiu, morreu na ambulância Então o carro em fuga na madruga E ele tá com etiqueta No dedão do pé deitado dentro da gaveta A verdade no fim sempre prevalece A lírica bereta não quer mais saber de treta nem de estresse Na fé de D.E.U.S. Chorei muito, fiquei triste Mas quando tô muito bolado ponho o dedo médio e riste A moral inconcordata Tira a foto, é fácil, quero ver quem se retrata Pra você pra mim é persona não grata Uma decisão numa situação limite Salvou a vida de Gustavo de Nikit Naquela hora que mudou o meu futuro que é presente agora Uma nova Levigora Amanhã será uma nova aurora Babelon Baigus O fogo da vena me dá luz Com a caneta e o papel irradio pupus A caneta e o papel irradio luz Babelon Baigus Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus A justiça dos homens perdeu um ônibus Babelon Baigus 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 Babelon Baigus